Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Mariana. Bom, Danice, vamos lá. Cara, você tá com baixo XP, mano. Você tinha que estar com pelo menos... Cara, eu tô quebrando a cabeça aqui. Eu tenho que ficar matando muito bicho. Eu tenho que ficar indo nas paradas todas. Não consigo evoluir, meu. Tá 38, meu XP. Para. O que eu faço, cara? Deixa eu mostrar onde tá a minha farm. Eu tenho uma farm de XP, cara? Tenho uma farm de XP. Ah, mentira, mano. Não, não, mentira. Mas é eficiente essa? Não, não, não. Vai ter uma produção possível do XP. Cara, tu viu que os caras falaram que o Júlio usa modo criativo em todas as paradas pra farmar? Cara, eu vi essa porra, mano. Porra, mas, tipo, será que eles estão falando a verdade? Não sei, mano. Não, peraí, peraí. Deixa eu falar. Aqueles dois, eles são dois noobs. Pra começar. E outra coisa. Eles morrem de medo do Heer O'Brien. Por que eu vou me preocupar com eles? Ele tem um ponto. Tem um ponto. Os caras acreditam em Heer O'Brien até hoje, mano. Os caras são duas crianças. Porra, mas será que na prática tu consegue mostrar isso pra gente? Vem aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Cara, até hoje eu não consegui zerar o Minecraft, mano. Toda hora que eu chego no dragão lá, eu morro pra ele. Sério? Tu não tá nem equipado, nem nada? Eu tento levar umas maçãs douradas, mas não consigo, mano. Filho, vem com o pai que eu sei fazer o speedrun. E eu consigo matar o Ender Dragon em menos de cinco minutos. Caralho, foda-se. Vamos lá então. Aham, tá bom. Tá, pô. Valeu, bonzão. Ah, tá de brincadeira, mano. Não, não. Mano, eu não tô com aqueles caras fizeram isso de verdade, mano. Coé, mano. Eu só vou te dar um aperto aqui, então. Que delícia. E só falar só o que ele veio fazer. Vai jogar o Minecraft, tô ligado. Fazer farm. É hoje? Meu filho. Hoje o meu filho é meu mestre. Hoje o jogo virou. Vamos ver as farms. Tem farm de XP, tem farm de... De tudo. De tudo, de tudo. Eu quero ver. De ferro. Quem diria, hein? Balestream Minecraft. Ai, ai. O elevador fez com atenção. O que você passa nessa escada? Passando. Não é mesmo não, parece que é verdade mesmo. Perguntou pra ele como é que eu se banho. Ó, mas essa escada é que esse banho passou por aí. Passou um monte de gente. Esse banho postou até no story, no feed dele. Passando por essa escada e passou certinho. Caralho, ó. Deixa eu ver só. Tá vendo se esse banho passa? Por que eu não vou passar? Ah, a gente não sabe onde é o banho. É pra quê? É a mão, mané. Olha lá. Olha lá. Olha lá. De boa. Tranquilo. Certinho. Rolou, por favor. Se ele fez, nós vamos fazer também. Primeira coisa, filho. Eu tenho o Play 5. Não tem nada a ver com esse daqui. O Minecraft original é no PC. Nasceu no PC, mas a versão de videogame é bem parecida. É parecida? Mas o PC tem mais vantagens que tu pode instalar uns mods. Tu pode colocar uns mods que mudam o gráfico. Tu pode adicionar uns comandos que modificam muita coisa no game. Mas no videogame é mais... Aí é não, gente. Não tem como fazer isso. O jogo é das antigas. Acho que nasceu em 2009. 2009. Bombou pra caralho. E o jogo foi vendido por, acho que, 2 bilhões de dólares. Que era um maluco da Europa lá, o Notch. Ele vendeu pra Microsoft. E sumiu no mundo. Ninguém nunca mais teve notícia. Deve estar numa praia. Ô, meu irmão. Se eu crio um jogo e a Microsoft vem querendo comprar por 2 bilhões e meio de dólares, eu também ia desaparecer, meu irmão. Na boa. É. Em algum lugar do mundo. Só de boa. E aí a Microsoft relançou. É. Fizeram uma roupagem nova. Lançaram pra várias plataformas. Lançou pra... Tem pra tudo. Tem videogame. Tem celular. Tem... Quando foi esse relançamento? Acho que foi em 2014, por aí. Tem até a mesma versão que eu tinha te levado pra ti, que eu tô... De um talento. Que eu cumpri em 2014. Não jogamos no Xbox ainda. Nossa. Aquela que eu assinei. Revolução é opcionalmente em 2009. Esperar o Renato que chegar da Europa e assinar também. Essa aqui. 360 edição. Colocar no museu. Autografado pelas lendas. Obrigado, filho. Que honra. Então, vamos aqui na... Aí você tem que ir construindo, né? Vou te habituar aqui na gameplay. Qual que vai ser o meu objetivo nessa tela aí? Tem que construir o quê? Cara, aqui de início, pra situar a galera no mundo, vamos mostrar como é que tá aqui as farms e tudo. Eu quero ver... Então, esse é o jogo do início. Vamos fazer um tour aqui pelo mapa. Tá começando agora. Tá bom. Quero ver suas habilidades aqui. Posso começar, filho? Pode. E aí, galera? Julinho, Play Game. Agora no Minecraft. Não creio, mano. Não, mentira, mano. Coema, né? Entendeu já, filho? Começou bem, papai. Tá, mas aqui não tem nenhuma tecla. Tá tudo apagado. Tá tudo apagado. Mas é o W. Eu e o Guilherme no futuro, quando eles chegam a lançar algum jogo novo, eu não sabia o que fazer. Ele me dizia, não, pai, é aqui, ó. É assim, pai. Tá ligado? S, A, D. Que vai pra frente, pra trás. Isso aí. Pra lado, pra trás. Isso é um aviso, Julinho. A brindis do Ale mandou cinco reais. Alexandre, estou seguindo o seu ensino. Hoje de manhã, bati nove punhetas vendo porno gay de anão japonês. Ó o que mais tenho que fazer. Vai no banheiro. Ó, faz o seguinte. Vai no banheiro. Pega um rolo de papel higiênico. Aí tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Aí aquela parte de papelão. Aquela rodela. Tá ligado, né? Aquela rodela. Você pega. Aí você amassa assim. Deixa como se fosse um canudinho. E enfia no meio do seu... Olha a língua. Aí você pega o papel higiênico que você tirou. Você pendura, assim, sei lá, na parte que tiver lá no box, por exemplo. Sei lá, no banheiro. E passa pelo pescoço e vê se você consegue ficar pendurado. Com o papel higiênico. Nossa. Bate ali, como é que é? Peraí, deixa eu botar... Caraca, tá no modo criativo. Tá no modo criativo, hein? Coé, aí é mole, hein? Que tem vários modos... Pô, conseguiu quebrar um bloco de madeira ali com a carne de zumbi, pô? Os modos aqui... Deu sobrevivência é o modo padrão mesmo, que tu morre, tu se cai na água, tu se afoga. Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui no inventário, tu consegue rodar essa... Aqui no mouse, tu consegue rodar o teu item. Peraí, cair na água. Peraí, cair na água. Peraí, peraí. O espaço é esse tecladão grande aqui, ó. Pronto. E aqui, pra tu mexer nos índices que tu tem, tu vai rodando aqui, ó, no teu inventário. Essa rodinha. Aqui, ó. Essa bilhinha fica maneira, mané. Aqui quando tu mexe, tu vai escolher os índices. Essa bilhinha ficou da hora, mané. Você quer a picareta, você quer o machado, você quer o ar. Ah, ali embaixo ele vai trocando. O momento agora é sempre legal, tá? Com a picareta ou com o pau? Cara... Prefere o pau ou a picareta? Muito da coisa que tu quer fazer no jogo. Se tu quer quebrar uma árvore, tu usa um machado. Porque o machado é mais eficiente e derruba mais índices. Espada de Neteria. Picareta de Neteria. Pô, essa aqui, ó. Neterita, né? Neterita é a parada... Neterita. Pá de Neterita. Então, é a parada mais forte do jogo. Que tem uns encantamentos e tem encantamento, acho que quatro. E tu lança encantamento por cima ainda, vira, tipo, o bagulho mais aberto de todos. Inquebrável, entendi. Imorrível e inquebrável. Dez espadas, geralmente, tu usa pra bater inimigos. E a picareta tu usa pra quebrar itens. Nossa, viu ali, filho? Tem um puninho. E aqui, o que eu pego aqui? Eu pego? Como é que eu faço pra pegar as coisas? Então, aqui tem um carvão. Pra tu conseguir pegar ele, tu vai ter que usar a picareta. Coloca na picaretazinha. É, bota na picarreta. É o segundo aqui, ó. Na picarreta. Caraca, uma porrada sobra, né? Isso. E agora, como é que pega? Tu passa por cima. Que ele vai vir pra ti. Aí, ó. Isso. Então, pra tu voltar, tu pula. E tu percebeu ali que quando tu bateu no carvãozinho, dropou uma bolinha verde. Não tem um negocinho. Essa bolinha é o XP. Tu tá com 38 de XP. 38 de XP. Então, não tem XP infinito, não serve. É o XP. Tu vai ver agora. Porque a gente tem uma farm de XP infinito. É. Não? Então, papai. Tem que pegar, de preferência, tem que fazer as ferramentas. Porque se tu bater na vaca com a mão mesmo, vai demorar pra caralho. Não dá pra matar uma vaca no suco, né? Isso é idioma. Cara, tu... Acho que tu, com esse porte físico, acho que consegue, mano. Tu não matou uns deuses no limpo lá? Na mão? Sim, mas era o Crassus naquela época. Mas pra tu quebrar a árvore, tem que segurar o botão. Porque ela vai quebrar aos pouquinhos. Chega mais perto de uma árvore. Isso daqui é uma árvore? É. Pô, mas por que ela tá cinza? Porque tem várias. Tem árvore de várias cores. Tem que segurar. Aperta o botão e segura. Ela vai quebrando aos poucos. Tô louco, mano. Aí, isso. Isso, pra você quebrar mais. Vai quebrando mais. Aí, eu põe pra cima? É, mira pra cima. É uma frela. E tudo aí. Quebrou na mão, mané. A árvore, ela quebra e não cai não. Gravidade que não é muito eficaz, né? É uma gravidade própria. Olha lá. Tá destruindo toda a árvore. Isso. Não cai as folhas, não? Não. A árvore inteira cai as folhas, não? Não. Interessante. Ó, tá quebrando as árvores. Vamos dar só uma introdução pra que ela entenda o que tá acontecendo. Não, era o seguinte. Eu vim aqui visitar o meu filho e pedir ajuda pra ele. Por quê? Porque eu vi várias pessoas, através de um meme que foi feito, falando que queria ver eu e o Renato jogando Minecraft e que se nós jogássemos Minecraft, eles iriam começar no projeto de musculação. Como eu não tô de brincadeira, eu quero que todo mundo treine, eu aceitei o desafio. Então eu tô aqui junto com o meu filho, ó. Cara, eu acho que eu vou fazer uma vingança contigo. Teve um projeto lá de 90 dias. Tô louco, filho. Mas peraí, eu tô começando agora, cara. Tu me fez treinar pra caralho durante um tempão, agora é a minha vingança, cara. Ah, é? Um projeto 60 dias, fazendo a casa automática. Casa automática em 60 dias. Tu e o Renato. O projeto é esse, a casa automática em 60 dias. Eu aceito o projeto. Eu não sei se o Renatão vai querer aceitar. Mas eu vou fazer a minha parte. Aí no caso, você vai ensinar ele, ajudar ele e o... Aí o Batista, né? É o time dele. É o time dele contra eu e meu filho, a Cruz. Agora eu sei como tu se sente na primeira vez que eu fui treinar. Que eu não sabia mexer no... Ó, você falou pra eu derrubar as arvorezinhas. Eu tô derrubando, filho. Eu não tô indo bem, não. Tá indo bem, tá indo bem. Acho que agora já dá pra criar umas paradinhas. Tenho 20 pedaços de arvore. Mas eu me sinto igual... Acho que é o mesmo sentimento quando eu comecei a treinar, que eu não sabia mexer nas máquinas, não sabia o que que era a ver. Você tá falando que eu sou sem coordenação, filho? É, basicamente isso. Agora tu é basicamente eu na academia pro primeiro dia. Tu não sabe o que que é o que. Então você vai ensinar um descoordenado a jogar Minecraft. Primeiro, o que que é o Minecraft? Quando que nasceu, explica pra mim. Cara, o jogo foi lançado em 2009, por aí. 2009 é antigo. E a principal coisa dele, que o limite é a tua imaginação. É o que tu consegue criar. Tu faz uma casa, tu faz um prédio, tu faz... É como se fosse um Lego dos tempos modernos. Eu sou do tempo do Lego. Eu gostava muito. É um Lego online. É um Lego online, faz sentido. E uma parada que revolucionou, porque não tem um jogo muito igual a ele. Ele foi um jogo que foi fora da curva. Porque tu consegue quebrar todo mundo. O Roblox até tentou chegar assim junto com sua estética também peculiar, assim como o Minecraft, né? Mas não adianta, cara. O Minecraft se popularizou mais. Embora dê pra fazer bastante coisa dentro do Roblox também. Dá pra jogar jogos. Tipo... Eu vou dizer, se você colocar lá um Resident Evil 4, por exemplo. Você consegue jogar no estilo Roblox. Eu acho interessante. É maneiro essa questão aí do Roblox, por exemplo. Mas o Minecraft também, mano. Querendo ou não, eu acho que ele ficou mais popularizado. Sei lá. Ele é todo gerado de forma procedural. Tipo, cada mapa do Minecraft é diferente de outro. Ele é gerado automaticamente por uns códigos ali. E cada mapa que tu gera é diferente do outro. Ah, leva o Fortnite. Ele tem toda uma configuração que aqui na superfície tem as árvores. Lá embaixo vai ter os minérios. Vai ter tipo lava. Vai ter diamante. Vai ter todos uns túneos gigantescos lá. Já joguei o Roblox já. Todo um sistema de subsolo, tudo. Vixe, filho. Tá apainhando aí, papai. Caí no buraco, filho. Tá metendo a paz. Cara, tu já teve 34 madeira. Tá levando muito madeira hoje, hein. Vai. Isso. Aí tu vai puxar aqui, ó. Com o mouse. E vai colocar aqui, ó. Aqui em cima. Fabricação. Essas aqui, ó. Pronto. Então tu já consegue só puxar pra cá. Não, deixa ali. Vai ficar as madeiras lindas. Meu Deus, você é um cara super ultra mega praxe. Não, tu pode descer pro teu inventário mesmo. As quatro? É. Deixa aqui. Tu puxa aquela outra também. Isso. Agora tu puxa essa pra baixo. Joga no teu inventário aqui, ó. Baixo. É. A parte de cima aqui é o baú que fica guardado no teu boneco. Aqui o inventário que fica a amostra. Tu consegue descer. A amostra é o que tá pronto. Bom, aqui é o que eu tenho de material pra aprontar isso. Tu pode voltar no ESC. Aperta o ESC. Vamos de um ESC aqui, cara. E tu vê que tá no teu inventário. Esse aqui é um dos principais itens, que é a crafting table. Agora eu... Tu consegue. É, com o botão esquerdo. Agora eu consigo quebrar a madeira muito mais eficientemente. Não, com o botão direito tu consegue colocar ela no chão. Isso vai ser um item que vai ficar no chão. Então vamos ter que fazer umas picaretas agora. Tem que fazer umas picaretas já? Pra poder quebrar direto as paradas. Então vamos lá de novo. Já vem aqui. Agora que tu já tem essa crafting table, tu volta. Coloca no teu inventário aqui mesmo. Isso. Pode deixar aqui. E tu volta no ESC. Tô louco, mano. E tu coloca ali no chão. Botão direito mesmo. De esquerdo. Do mouse. Isso. E agora o que eu faço com ela? Eu subo? Não, agora tu interage de novo com esse item aqui. O que que eu faço agora? Eu subo? Fazer o que? Mas subir aí vai cagar algum item em cima da craft table? Com o botão do mouse. Isso. E a partir daqui tu já consegue fazer as picaretas tudo. Mano, eu tô rindo. Mas mano, eu sei, cara. Eu sei. Quando tu vai jogar pela primeira vez, tu passa com uma dificuldade realmente, cara. Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu tive sim uma certa dificuldade. É claro, pô, não é uma dificuldade ao ponto de perguntar onde é o ESC, pelo amor de Deus, né? Mas assim, em relação ao jogo, você meio que se enrola mesmo de início. Normal, tá ligado? Mas mesmo assim, foi engraçado, mano. Botou a craft table no chão e agora? O que que eu faço? Subo em cima? Fazer o que? Polidense, merda? Então agora eu pego aqui e vou pra cá. Ai, cara. Boa. Ali você fez a madeira processada. Pode colocar em qualquer lugar aí. Tá. Não, ali na fabricação. Dentro daquele quadradinho, isso. Isso. Aí, você pode pegar... Quatro. Se quiser, você pode apertar shift. Deixa aqui. Shift e clica no quadrado ali, nos quatro. Shift é esse. Segura o shift e clica no quadrado lá em cima. Aí você pegou tudo, tá vendo? Aí você processou toda aquela madeira e virou 60 madeirinhas processadas. Aí você pega a madeira processada. Agora coloca duas madeirinhas. Aqui, ó. Aqui você tem que fazer um desenho certinho, tá? Então você coloca aqui duas madeirinhas no meio, como se fosse um T. Como se fosse um T. Só que tem que ser de baixo. Aquela de cima tem que sair. Boa. Agora pega aqui os quadrados e coloca os três aqui em cima. Aí, a picareta tá aí. Aí, já fez a picarreta. Deixa eu conseguir arrastar ela pro teu inventário. Aí, garota. Não, não. Esse aqui tem que estar aqui, ó. Tira. Aí tu pega esse aqui e coloca ali. E aí, tira daqui esse aqui. Não, não. Esse aqui sai. Esse aqui vai pra cá. Aí, pega mais uma picarreta. Não, em cima. Boa. Aí, isso. Isso é o machado. Machado. Agora o Kratos é o machado dele. Agora sim. E agora o machado... Agora eu tô ficando municiado. O que mais que eu consigo montar aqui? Acho que por enquanto isso já vai servir pra conseguir minerar as paradas. Já? Então é. Consegue pegar mais madeira usando o machado. E aqui o guarda de volta isso aqui ou não? Não, pode passar por cima aqui, ó. Esses itens ficando teu inventário. Chega perto. Isso. E agora tu saca o... Pega o machado. Lá ele. Na época que não tinha tutorial... Machado. Aqui é na época que não tinha tutorial que era tenso. Tinha que pesquisar no YouTube ou em site crafting... Crafting. Crafting, sei lá. Dos itens. É. Mas assim, né? Pô, 2009. Cara, eu acho que eu só fui ter meu computador. Meu computador mesmo. Mas foi em 2009, realmente. Foi em 2009 que eu tive meu primeiro PC, se eu não me engano. Mas mesmo assim não era um PC. Oh, brabo. Eu acho que daria pra jogar isso aí. Eu também nem tinha conhecimento disso na época, tá ligado? Eu acho que eu devo ter ouvido, mas eu tava tão engajado com a merda! Merda do meu round do Universal, tá ligado? Que eu não devo nem... Eu acho que eu deixei passar essa merda aí, tá ligado? Quase fim. Agora o bicho vai pegar. Agora tu consegue quebrar bem mais rápido as coisas. Porrada. Agora é porrada. Ó. Eu vi como é mais rápido agora? Ó. Agora... Tô nervoso. Agora é Kratos. Quebrar rápido. No modo Fúria. Tô gostando, hein, cara? Ó. Tem que bater em todo mundo. O negócio é agora e derrubar a floresta. Desmatar. Desmatar tudo, cara. Essa floresta é a única que pode ser desmatada. No Minecraft. Daqui a pouco vai ficar escuro e quando fica de noite, começam a vir uns bichos. Vem aranha, vem um esqueleto. Sério? A gente tem que se proteger agora. O esqueleto é o Renato. Renato vai vir aqui, né? Pior que a risada dele é igualzinha, né? O esqueleto do Rimei. É, o esqueleto do Rimei, Renato. Tô continuando juntando madeira. O negócio é juntar madeira. Vai chegar a noite, a gente vai ter que arrumar uma cama e vai ter que fazer uma casa. Então tem que ter madeira pra caramba. Não, dá de fazer casa com bloco de terra mesmo. Bloco de terra? Ah, mas é casa de sapé. Aí não é forte. Não, é geralmente a primeira casa que tu faz no Minecraft, é uma casinha de terra ali, porque tu não sabe jogar muito bem ainda. Tu faz meio que pra quebrar um galho, tá ligado? Ah, pô. É só pra ser resguardado. Mas se você quiser ter uma boa casa na mirária e segurar mais? Pode, mas o foda é que quando fica de noite, começam a vir uns bichos, inimigos, tudo. Ah, pô. É melhor começar agora, então. Ali pra tu pegar os índios, tu vai ter que pular. Eu sou frio a primeira vez também com isso, mano. Na primeira vez você tem isso. Pula no espaço. Eu lembro até hoje que... Mano, eu lembro, cara. Isso eu lembro. Eu tava... Eu entrei no Minecraft, assim, nesse bioma, eu acho, se eu não me engano, assim mesmo. Aí eu só fiquei quebrando as paradas. Eu achei da hora, interessante e tal. Na época eu não curtia Minecraft porque eu achava um jogo estranho. Eu não achava legal, tipo, caraca, pô. Tá, ok. Um jogo tudo quadrado, literalmente. Só tem esse formato. Eu achei, tipo, uma... Enfim, eu meio que criticava esse jogo, mas depois que eu comecei a jogar, eu joguei pela primeira vez, eu achei mó interessante. E o que me fez gostar mais ainda foi quando ficou de noite e a galera falando, Ih, Oxane, vai se ferrar. Aí eu falei, ué, por que que eu vou me ferrar? Aí do nada começou a brotar um monte de móvel, um monte de esqueleto, de aranha, de bicho, tudo pra cima de mim. Caraca, eu me enrola. Aí ficou interessante, tá ligado? Isso que me fez curtir o jogo e, tipo, me fez fazer algumas séries junto com vocês também, jogar com vocês. Cheguei a zerar com vocês aqui também, né? Quem sabe a gente não retorne de novo, se é a ternos, merda, né? Ajudar, né? Mas, mano, eu comecei a amar o jogo do nada, assim. Eu comecei a jogar e vi que não era nada daquilo que eu pensava, mano. Peraí. Isso. Aí tu vai andando na direção que tu quer ir e tu pula. Qualquer botão de andar pra frente é isso. Isso, boa. Agora sim. Pegando a mão ainda, gente, de andar é difícil, não é fácil não? É, dá pra fazer uma casinha de madeira já. Já? E aonde eu tenho que fazer as casas? Como que funciona? Você reparou que tem aqui um bloco já de madeira? Sim. Quando tu mira no chão, fica uma mirazinha e demarca o local, tá vendo? O quadradinho aqui. Que é o mesmo espaço do bloco. Pra tu fazer a casinha, tu vai ter que seguir essa dinâmica aqui, fazer o quadradinho e tu vai ir colocando no chão com o botão esquerdo, com o botão direito, na real, ó. Tá. E tu vai seguir esse esquema pra ver a tua casinha. E eu vou fazer um muro até onde? Ah, não precisa fazer muito grande não, porque... Eu posso vir aqui já. O importante é ser um abrigo, porque a primeira noite aqui a gente tem que passar pra poder no outro dia minerar mais. Não muito grande, né? Não, porque poder economizar os recursos, poder minerar mais no outro dia. Uma casinha que caiba um ser humano ali já tá bom. Tem que pôr no 55 aqui pra poder... Se tu tá muito em cima, ele não vai colocar no chão o item. Se afasta um pouquinho. Bora, mano. Meu Deus. Nossa. Peraí. Meu Deus. Aqui, ó. É tu mira onde tu quer colocar a paradinha. Ih, o zumbi. Bate nele, bate nele, bate nele. Bate. Aí, essa parte aí eu também não assusto, mano. Porra, daqui ele vai assustar. Saca a picareta. Deixa não, velho. Bebadeira, Paulo. Vai, 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 vai. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer antes do Natal. Morri. Renascer. Não, não. Não é possível. Perdeu tudo. Perdi tudo. É? Não, todo jogador de Minecraft passou por isso na vida, pai. Não vai ser o último. Não, podia ser pior. Sabe por quê? É. Tem a porra de um bicho chamado Creeper, que é um bicho verde. Ele chega do nada assim e explode. Explode sua casa inteira. E todo mundo tem um trauma com isso também. A galera faz a primeira casinha no Minecraft. Fica brava. Tem que agora fodeu que tu perdeu todos os itens. Tem que começar tudo de novo, cara. Todos os trancos fãs vão. Que esse é o modo survival. Esse é o modo padrão. Já tô com muito raiva, velho. Nossa. Todo esse tempo perdido. Você consegue ver a coisa que perdeu. Como? Mas tem que achar onde tu morreu. Tem que achar onde tu morreu. Morri aqui, pô. Filho, se você... Onde eu tô? Todo o tempo que você treinou. É que nem a academia, pás. Se parar de treinar, tu vai perder tudo o que conquistou, pô. Se no Minecraft morrer, tu vai perder todo o progresso. Então não pode morrer nunca. É. Faltou disciplina ali. É tipo o XP. O XP e o shape. Tu perde o shape ali porque tu para de treinar, vai sumir. Caramba, filho. Eu vou recuperar. Confio em você, cara. Prometo. Vou derrubar todas as árvores aqui, cara. Não, acho que o que vai acontecer agora é que os caras pegavam... Corte de podcast teu, de academia e tal, para fazer bagulho de Minecraft. Eu acho que agora a galera vai pegar essa gameplay aqui e colocar tu jogando para tu falar de academia, tá ligado? Vai inverter. Vai inverter as montagens. Boa. Tá. Eu acho que eu já consigo montar agora uma picareta, filho. Eu preciso de uma picareta para já aqui. Boa. O que você acha? É tu ir? Tá na hora, né? É tu jogar a madeira para o processo. Deu medo, mané. Deu medo. Isso. Outro. Não, tu pode deixar tudo no primeiro. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Nossa, tá zoado o áudio. Aqui, para a madeira bruta... Para processar madeira, deixa só no primeiro. É para tu pegar tudo, vai apertando em cima aqui, ó. Ele vai juntando. Não, isso tudo... É, isso. Ah, ele vai transformando tudo. Isso, boa. Agora sim, transfiro para cá. Agora sim eu consigo. Boa. Agora tu consegue fazer a... Boa. Fez a tábua. Aí tu puxa para baixo. E agora tu consegue fazer já uma picareta. Tu viu que esses dois aqui, ó. Já faz o... O porrete. Tá pegando um pouquinho mais rápido. A porrete vai fazer a picareta. Tu consegue pegar... Essas quatro tinha até que servir. E agora tu... Esses dois porretes, né? Agora tu parte para... Madeira. Para a mesa de produção aqui, ó. Parte para ela já e tu coloca no chão. Shift. Seleciona ela. Para tu poder criar de novo os itens. Pior que ainda tá de noite, mano. Agora tu vai nela. Botão direito. Ó, presta atenção. Agora o meu XP tá baixo. Eu vou entrar aqui para mostrar como é que eu vou produzir XP infinito. Tá, né? Pronto, é aqui? É. Pronto. Que é o portal para o Nether. Que é um meio que um submundo. Agora eu tô nesse outro submundo. Uma outra dimensão. E aí tem outros inimigos que só tem aqui. Ah. Acaba sendo mais perigoso porque tem uns bichos que é bem apelão. Qualquer ferramenta perfeita aqui. Não, por enquanto a gente já tá bem municiado porque, se reparar... Mas eu prefiro ficar com... A gente já tem a... Pera aí. Eu fico usando ela, pelo menos. Quando tu passa o mouse por cima, tu consegue ver as especificações da arma, ó. Tem a fiação 5, repulso 2. Tem vários encantamentos que deixa mais apelão ainda, tá ligado? Ele é meio devagar, pra caralho. E essa espada de Denderita é a espada mais pica que tem. O mais forte. A gente tá o mais OP possível. OP é, tipo, contar muito apelão, tá ligado? Tá. Então, por enquanto, eu não tenho que usar nada. Aparece, que procede. Então, galera. Agora aqui nós chegamos no portal The End. E é nesse local onde eu consigo produzir o meu XP infinito. É pra esse lugar agora que nós vamos. Ih, rapaz. Cuidado aí. Teve dificuldade pra... 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 Pra fazer uma picareta, meu irmão. Vamos ver como é que vai sair nessa parte aí. Eu fui dar um solto. Cuidado que tem uns bichos aí. Vira pro outro lado. Tem que ir pro outro lado. Esses bichos começam a te tacar, tu. E... Tá trocando o olho dele, não? Ô, louco! Uh! Já morreu. Tá batendo nele ainda. Morreu. Caraca. Pô, vocês podiam me avisar antes, né? Vocês me avisaram no último segundo. Peraí como botar lá. Ô, louco! É uns gatinho, né? Tem que matar os gatinho, cara. Eu gosto tanto de gatinho, vou ter que matar eles? É sério, filho. Precisa não, papai. Não? Não é bom. Caraca, mano. Esse é que você é uma... Ai, não, pô. Ai, no criativo é mole, pô. Retomar a partida, não é não? Não, vamos ter que botar lá de novo. Vamos ter que botar lá de novo. Tem que dar todo aquele rolê. Por isso que eu botei pra voar aqui, porque tá longe pra caralho. Bota umas espadas de diamante. Teletransportar, teletransportar, né? Tem muito item. Ô, caralho. O que que é isso? Bote de o quê? Ah, é óleo. Machado de ouro, picareta de diamante. Do lado que o... O que é? Essa é de combate. Aquela óleo devia ter ficado com a espada, né? Eu teria me ajudado ali. Essa perda dele é equivalente a você treinar sem tomar os suplementos da Growth, tá ligado? Você não vai progredir nada. E se você usar o cupom Balestrin, você garante o seu anabolismo. Aonde? No melhor site. A única. Growth Suplementos. Nossa, daqui a pouco a galera vai começar a fazer farm de whey. Aí fudeu. Já pensou uma farm de whey infinito? A galera vai começar a fazer os mods aí, vai ter farm de whey, certinho. Nossa, já pensou? Vai ser brabo. Agora sim. Ô, barra. Bom, galera, eu cheguei aqui na área de produção de XP infinito. Mas essa área de produção de XP infinito, ela fica fora da área principal da rende mesmo. É nessa parte aqui, onde eu tenho, aí eu encontro com, qual que é o nome deles? Os Endermans. Os Endermans. Tem que ficar matando aí que o XP vai cair pra tudo infinito. E aqui, ó, eu com a espada de diamante. Chega mais perto. Eu chegando pertinho deles, eles não conseguem me atacar. E eu consigo aqui, ó. Boa. O XP tá subindo. Olha o XP como é que sobe a milhão. Affemaria! Agora sim. Boa. Porrada deles, ó. Bicho. XP infinito, galera. Como é que tá a forma assim que o Chegamento, mané? Renato, é o seu fim. Agora não tem... Não tem como. Não tem como. Acabou o game agora. Não. Eu duvido que o Renato saiba chegar no Dend. Será que ele sabe ficar no portal? Não, 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 não. Será que ele matou alguma vez o Endermans mesmo? Ah, para. Ele fala que já, mas... Nunca. Nunca na vida o Renato conseguiu matar o Under Dragon. Tanto o Renato quanto o Musi, nem os dois. O Renato, o Musi tá na briga. Ele quer ser o principal do... Não vai. Nunca será. Dá para fazer um desafio também de fazer... O verdadeiro ou discurso, eu... Acho que dá para a gente fazer um desafio de fazer a Academia Automática. Ok, já estou com um 23 XP. Já pensou fazer a Academia Automática no Minecraft? Dá para criar também? Academia Automática dá para criar? Dá para criar. Limite a imaginação ali, ó. Será que a gente consegue construir músculos infinitos? Teve um cara que criou um bagulho muito incrível na Hogwarts, não foi? É, a galera cria cidades no Minecraft, recria muito, tipo, coisas da vida real, de tamanho real. A galera faz as coisas uma caralho. É um Lego mesmo. Caramba, olha como produz. O XP já está em 26, velho. E aí você fica aqui, ó, o dia inteiro. Produzindo XP. Enquanto você tiver tempo, você produz XP. Haja dedo. Ele está clicando, mano. Qual é o exercício sem dica, filho? Para quem quer produzir a gente vai XP? Tem que malhar o dedo. Já vou ensinar aqui um negócio para vocês. Só praticar aqui esse exercício, já concluí que os antebraços precisam estar em dia. Senão você vai ter tendinite nos dedos. Bom, se você também, como eu direi, tocar violão... Você meio que exercita os dedos, você é quem me entende. Ai, que safadeza. Então o segredo do XP infinito é o treino de musculação. Puxa, o Ramon está um concorrente forte também. É isso. Aqui, com o antebraço forte, você produz XP infinito. Com o antebraço fraco, você não produz XP infinito e ainda ganha uma inflamação nos seus tendões. Imagina o tamanho do XP que o Ramon produz, então. Porra, tem aquele antebraço ali e joga o Minecraft 12 horas por dia. Vamos lá, 33. Vamos produzir quantos agora, filho? Quantos você quer? Ah, uns 35 ali, 36 já está de bom tamanho. Já está legal. Já é um bom número. É. Acho que o Renato nunca chegou em tal nível assim. Não. Não tem nem como. O Renato não aguenta essas emoções, não. Muito fraco. Caraca. Boa. 36 é um bom número. 36 já é um bom número. Perfeito. Agora, para onde a gente vai? Dá para a gente mostrar uma farm de ferro também. Tem farm de vaca. Eu quero fazer a minha farm de ferro, meu filho. Como eu faço? Vamos lá, então. Bom, agora aqui, para vocês entenderem, eu cheguei na minha farm de ferro. O que eu tenho aqui na minha farm de ferro? Tem os meus aldeões, que estão trabalhando. No meio, eu tenho um zumbi aqui para atrapalhar tudo. E eu tenho aqui, ó. O golem de ferro, que protege os meus aldeões. Quando o zumbi ataca, o meu golem vem para proteger e ele cai aqui nessa lava. Quando ele cai na lava, ele acaba se fundindo e se tornando ferro. E aí ele volta a aparecer novamente do ponto inicial. Então, toda hora ele vai cair na lava e assim, dessa forma, ele vai continuar produzindo o ferro de forma infinita. Ó, aqui. Deixa eu ver um pouquinho para o lado. Depois que o meu golem cai ali na lava, e se transforma em minério de ferro, eu entro aqui, ó, por trás da minha farm. E, ó, tá vendo? Cada caixote desse vai carregar aqui as barras de ferro. Então, dessa forma aqui, eu consigo produzir barras de ferro infinito na minha farm de ferro. Tá vendo, Renatão? Não tem como você me vencer no Minecraft. Aqui é o desconto. Filiou quase direitinho, mano. Cara, acho que agora, no mínimo, o Renato vai ter que fazer um vídeo mostrando a habilidade dele no Minecraft, cara. Ele tem que provar o ponto dele, ele tem que mostrar que ele é bom também. Vídeo 1, meu filho é criando, obrigado pela aula. Tamo junto aí, papai. Caralho. Próxima aula, vou mostrar uma evolução pra vocês. Agora eu tô esperando qual que é a resposta do Renato e se ele consegue produzir pelo menos XP infinito e também ferro. Ô, meu... Esse finalzinho aí é até que ele explicou direitinho, né? Roteiro, claro, mas mesmo assim explicou direitinho, mano. Mano, muito da hora, mano. Caraca, eu nunca pensei que eu fosse ver o Balestrinho jogando Minecraft, mano. Tá de brincadeira, mano. Escarada maromba, tá ligado? Eles pegaram os vídeos daqueles malucos lá. Enquanto eu cheguei bem lá com vocês aqui, deles pegando a imagem deles falando de musculação e usando a IA pra fazer como se eles tivessem falando de Minecraft, né? Das paradas. Muito interessante. Aí os caras vão e fazem de verdade, tá ligado? Muito da hora. Bom, link vai estar na descrição. Eu já sou inscrito no canal do Cariano aqui. E é isso. Vou ficando por aqui. Só ganho mais vezes. Até a próxima. E valeu, guai. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Hoje ele brilha em luz propia Hoje ele brilha em luz Em luz Mortis Hoje ele brilha em luz C chor động de ris aur